Essa pessoa aqui, craque de Buenos Aires, me contou que a flor tá quebrada. Ah, sim! Olá, bailarinos! Oi, Brasil! Olha, isso aqui tá com uma luz que não encontra no Brasil. Infelizmente, não tem no Brasil. Bailarinos, tudo bem? Eu não sei o que esse vlog vai dar, não sei se vou conseguir postar, mas eu estou indo pra Argentina fazer umas coisas muito especiais pela Gargol. E eu tô muito animada e eu queria mostrar um pouquinho pra vocês da viagem toda. E é isso! Vamos comigo? Uma dúvida, né? Eu perguntei lá no canal sobre levar porta-titi em avião. E eu sempre levei como mala de mão, sabe? O porta-titi. Devagarzinho comigo, nunca precisei despachar. Mas eu tava em dúvida, porque mudou muita coisa, né? Na aviação, as regras e tudo. Mas eu cheguei no check-in. Eu não vim com mala de mão, eu vim só com a bolsa pessoal, que é aquela bolsa da Gargol, que é grande. E aí... E com o porta-titi. Aí a moça falou assim, você quer despachar? Eu falei, eu não gostaria, porque é uma coisa pessoal e tudo. Aí ela falou assim, então tá bom. Aí eu passei, tô aqui. Só falta entrar no avião, mas... Acho que não vai dar nenhum problema agora. Que bom, viu? Aí pessoal, já passei pela alfândega. Os argentinos me aceitaram. Quem acompanhou a minha saga na Colômbia, sabe? Do meu transtorno, quem eram os seguidores aqui, né? E... Depois do que aconteceu na Colômbia, eu acho que eu fiquei com mais medo da alfândega do que de... Avião, essas coisas. E deu tudo certo. Super simpático. E uma informação bem legal é que aqui na Argentina você pode entrar tanto com o seu RG, desde que esteja com foto atualizada, em bom estado, e com passaporte. Eu, como eu tinha renovado o meu passaporte agora em janeiro, acabei entrando por ele. Mas é facinho de entrar aqui. Não tem vacina nenhuma, graças a Deus. Gente, já cheguei aqui. Estou almoçando. Eu acabei de chegar, aí eu fui pra casa do Paulinho. Esse é o meu amigo Paulo Marcílio, que já veio no canal várias vezes. E ele mora aqui na Argentina, que é bailarina do Teatro Colômbia. Todo mundo veio na minha mulher. Por que você tá rindo? Só porque eu tô maravilhosa, maquiada, é que eu cheguei e me maquiei. E agora eu vou assistir uma gala, assim, bem humilde. Nada demais minha gala. Já dá pra contar? Não sei. Acho que eu vou manter segredo ainda. Acho que eu vou manter segredo na minha gala. Ninguém tá vendo que a gente tá indo de ônibus. Finge que a gente é super chique. E a gente é maravilhoso aqui, ó. Aqui tem o tribunal. Maravilhoso. O que mais que tem aqui? Ali tem o Teatro Colom. Teatro Colom, que é onde o Paulinho é bailarino. Que é o principal teatro daqui da Argentina, não é? É. É um dos teatros mais lindos do mundo, foi considerado. Caraca, aqui é a entrada onde os bailarinos entram, que é atrás do teatro. Ali tem o obelisco, que é bem famoso. E essa é a avenida, que é a maior avenida que tem, ó. Ela tem quatro vias. É muito, muito larga. Mas é muito bonito aqui, gente. É uma mistura de Europa, só com uma vibe brasileira. É bem legal. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu filmei mais, mas lá do Colom eu vim com a Levitro, que é o namorado da Marianela, aqui pra uma gala em São Martão, que é a cidade onde ela nasceu. E tá tendo uma gala aqui com quatro mil pessoas. É tipo joinbii. É tipo joinbii mesmo. É um estádio, uma arena. E, enfim, já fui lá, encontrei com ela. Ela é a coisa mais pouca do mundo. Fala português super bem. E ela que me deu os ingressos, ó, daqui da gala. E, gente, vou mostrar pra vocês. Eu tô, tipo assim, na frente do palco. Super, tipo, tudo bem lendo. Tem duas cadeiras e um palco. Tô bem no meio. Maravilhoso. A família dela também tá aqui do lado. Me apresentou a mãe dela, super fofa. Chama Helena, que é um dos meus homens favoritos. Muito legal, gente. Tô, assim, sei lá. Tô nem acreditando que eu tô aqui, mas... E ela vai dançar a Nora, que é um balé que foi feito pra ela. E ela vai dançar com o namorado e mais um cara. E depois vai ter suíte de Don Quixote, que ela vai dançar com o Gustavo Carvalho, que é brasileiro. Também já fui lá, já falei com ele. Super fofo, ele também tá, tipo, sozinho aqui. Mas ele fala espanhol, tudo, né? E eu não, né? Tô super me virando. Nem precisa falar nada, no caso. Eu só tô aqui no meu lugar. 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 Galera, não tem muito o que dizer. Acabei de tirar foto com ela. Ela me chamou pra ir jantar junto com a família dela, Gustavo. Gustavo tá aqui também. Assim, eu tô bem até em Narogê fingindo costume. E é isso aí, gente. E é isso aí, gente. Oi, bailarinos, tudo bem? Ontem eu não terminei o vlog, porque meu celular tava acabando a bateria e eu precisava me comunicar com o Paulinho. E, mas acabando lá, a gente foi jantar e, enfim, a Mariana, ela é um poço de humildade, é uma pessoa muito fofa. E agora o Paulinho tá se arrumando toda maravilhosa. Que a gente vai lá na casa do Alejandro fazer um fitting, que é uma prova de roupa com um figurino da Gargô, que ela pediu pra fazer pra ela. E é isso. Tô muito animada, porque eu não tinha as medidas direito. Mas vai dar tudo certo. Em nome de Deus, Jesus. Tudo bom? Tô dando uma hidratada na pele, né? Porque tá frio. Tá frio. Deve estar o quê? Uns 6 graus? Só, sim. Por aí, né? Sim, tá super frio aqui. E como você se sente sendo amigo de Marianela? Finge o costume, né? Mas por dentro, assim, ó. E o que você fez semana passada pra ela? Eu fiz feijoada pra ela. Um bom de cena maravilhoso. Porque eu nem se bailarino, eu sou chefe de cozinha. Não, eu gosto de cozinha bastante. E ela vem em casa jantar. Conheceu meus filhos. E ela comeu bastante. Vocês se conhecem já de Londres ou não? De Londres, é. Ah, tá. É que o Paulinho é formado no English. Quem não conhece a história do Paulinho, ele já contou aqui no canal. E é isso, né? Sim. Beijos pros seus seguidores. Beijos, seguidores. Eu uso o Gargô. Olá, bailarinos. Oi, Brasil. Olha quem tá aqui. Gente, ela fala português. Portunil, portunil. Não, melhor que o Paulinho. Oi, Paulo. Melhor que o Paulinho. A gente fez o Paulinho de figurinos. Ficaram ótimos. Venci na vida. Venci na vida. E é isso. E você vai pro Brasil dançar. Vou, vou. Vamos ter o que... Vamos, gente. Eu vou até emagrecer. Produtores. 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 Vamos ativar aí, né? Então tá. Beijo, galera. Beijinho. Beijo pra todos. Tchau. 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 Tem uns lugares aqui que é bem cheio e tem outros que são bem vazios, né? E a gente tirou uma foto e a gente tá... Tão, Guiá, a mulher gritou... Uau! Uau! Gente, comida da Argentina. Mentira, não é argentina. Como chama? Choripão. Choripão. Pra mim isso aqui é um... Como que eu falei? Chucrute. 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 A gente parou no lugar lindo aqui. Estamos na Boca Caminito. Pisada. Ai, é linda. Queria morar aqui. Tem uma bandeira aqui, ó. Da Argentina. O que foi, amigo? Corrível na foto com a Marianela Nunes. Daí, filho. Fique horrível. Que lindo que é aqui. O que é a Casa Rosada, Paula? Explica pra gente. É onde fica o prefeito. Só a corrupção. Toda essas palhaçadas. Ah, é aqui então? É. Filho, isso aqui tá com uma luz que não encontra no Brasil. Ih, infelizmente não tem no Brasil, menino. Não tem, menina. Você pode procurar, mas não tem. E é isso. A gente parece até rico, né? Cadê os boleiros? Olha essa luz aqui, Gabriel. É, eu tô falando pra você. Acho que a gente pode tirar uma salva. O centro cultural? Kirchner. E ali tá o Porto Madeira, ó. Ah, e ali é o porto que a gente vai depois. Aqui é o centro que você falou, né, Di? Que é bem bonito. Nossa, é lindo. Olha esse prédio, gente. Tem um teatro que é tipo a forma de uma baleia. De o quê? A forma de uma baleia. Lá dentro? Aham. Caraca. E é azul. Agora estamos aqui no Porto Madeiro. É muito grande. É tipo uma costa. E ali saem os cruzeiros que vão, né, pra Monte Vidal, pra esses lugares. Ali tá a Ponte da Mulher. Ponte da Mulher. Ponte da Mulher. É o bairro mais top daqui de Buenos Aires. Só tem... É, ali tem uns prédios super modernos. Só tem gente rica. Quem mora aqui é poder. Eu moro aqui, né? Você mora aqui, né, Paulinho? Pronto, gente. Já encontrei o nosso grande bailarino da noite. Como você está se sentindo? Que vai ter... Grimpado. Vai ter uma amiga de prestigiando hoje. É. É isso. Vou dançar bem. O pouco que eu danço, vou dançar bem. Não faço nada nessa obra, mas enfim. Ai, que se o Fitts é mais mulheres, né? Ai, que linda foto. Enfim, eu volto uma hora quando você estiver dançando o Don't Shot. Não, não, a gente não. Quem sabe o final do ano, eu danço uma coisa legal. O que vai ter no final? Lago, agora sim, cinderela, depois tem lago. Ai, cinderela. Lembrando que eu já fiz o bruxo de lago, né? E onde a gente está? Explica pro povo. A gente está em Recoleta. Eu amei a luz desse lugar. Olha aqui. Parece bonita. Então, a gente está em Recoleta. É. Recoleta é um bairro daqui que tem bastante coisas lindas. Tem faculdade de Direito, tem Centro Cultural. Então, vamos mostrar um pouquinho pra vocês. A gente chama Floralis Genética. Ele foi colocado aqui na Praça das Nações Unidas. E ela é a primeira escultura, né? Obra, um monumento que se mexe. E ela pesa 18 toneladas e cada peça 3.500. Então, tipo, é bem, bem grande. A gente atravessou a avenida. Chegou aqui ao Centro Cultural. Lindo, olha. O que tem no Centro Cultural, amigo? Cultura. Jura, lindo. O que mais? Tem umas exposições, assim, um negócio pra fazer legal. E é da Unicef, ó. Daquele do Criança Esperança. Legal. E é da Unicef. E é da Unicef. É da Unicef. Música Aqui é um ponto turístico, é o cemitério de Recoleta A gente vai entrar pra conhecer um pouco Não, essa é a igreja, amiga Ah, essa é a igreja e o cemitério que deve ter Ah, amigo Tem que ir à direita Aqui a gente vem rezar pros mortos E ali a gente vai visitar os mortos Gente, a gente entrou aqui no cemitério Tem construções muito grandes, ó A Paulinha é bem alta e as construções são bem grandes Amigo, não é pra dançar a Gisele agora Você não é uma Willi Bom, é isso Meu amigo aqui, ele tá achando o quê? Que ele é a Mirta, né? Mas tudo bem, é um cemitério bem diferentão No Brasil Tem o cemitério, tipo, da aclimação Que fala, consolação Lá em São Paulo Que é assim, mas aqui é muito maior Muito gigante Maravilhoso O pessoal vai me amar, o Broca Todo mundo vai gostar de mim Vai falar, ai, cadê o Paulo, seu amigo O Paulinho Você acha que eles vão ficar com saudades? Vocês vão ficar com saudades de mim? Fala pra casa que ela tem que voltar mais Pra ver pra não sair Aqui a gente tá num bairro muito chiquérrimo Aqui mora um monte de gente famosa Até a Colôme Herrera A Colôme Herrera mora por aqui Se eu não me engano, a minha chefa Chefa dele Eu tenho uma foto com a Colôme Herrera Que eu gostei pra ele Mas ontem, no dia que eu cheguei Ele brincou, ele falou assim Ó, a Palôme Herrera daqui a pouco tá entrando pelaquela porta E ela entrou de verdade Olhou pra ele porque ele não tava fazendo aula E a aula, querido? Cadê, meu amor? É, né? Físico É a parte de trás do Colôme Que é onde esse cidadão trabalha E é isso Ô, amigo, conta pros bailarinos Que é através de concurso público, né? Quem tá no Colôme? Vai ter um concurso público agora já 29 E hoje já terminou as inscrições Não vai ajudar muito Mas dá pra prestar atenção pros outros anos, né? Você que tem 25 anos A máxima idade Se você passar dos 25 Você que tá já trabalhando dentro Tipo, como contratado, né? E aí, bom, você pode se aposentar E aí você, tipo, você trabalha com funcionário público Tem a aposentadoria Tem a aposentadoria Descun terceiro Seguro médico Todos os benefícios Ah, e uma curiosidade Que ele é muito grande Ele é... Já dá pra ver que ele é grande Mas tem salas aqui embaixo, né, amigo? É assim Ali onde tá passando os carros Tem uma sala de aula Que chama 9 de julho Sim, é muito grande E aí tem a companhia A escola Tem a orquestra A orquestra O coro O coro Tem coisas de fazer figurinos Escenografia É super grande o teatro É completo Chegando aqui no Belispo Ele fica naquela avenida Que é a mesma de trás do Colom Que tem quatro avenidas Parece que é a maior avenida Mais larga, né? Que tem na América Latina E é isso Tudo lindo por aqui Gente, olha quem tá aqui Leti Ai, gente Oi Oi Que amor Leti, minha amiga de infância Eu, Paulinho E ela, nós somos da mesma cidade Não éramos na mesma escola Mas sei lá por quê Todo mundo se conhece Todo mundo é amigo Faz tipo 45 anos Mais ou menos Que a gente é amigo Eu não sei Como eu sou amigo deles Sei lá Da vida Da vida De Mogi E das Cruzes E ela mora aqui Tá na companhia de La Plata Tava viajando Chegou hoje Eu vou embora amanhã cedo Mas Tranquilo A gente veio ver o Paulinho A gente veio ver o Paulinho dançar Vamos arrasar Ai, ele vai nesse teatro Que todo mundo me fala Você vai ficar chocada com o Colom É bapho Colom lindo É maravilhoso Sou fã do Colom Bom, a gente chegou A gente tá aqui com duas entradas A gente tem duas entradas A mais cara Que é a plateia Que é a plateia E o paraíso Que a casa vai arrasar 1.600 pesos E o paraíso E o paraíso 150 pesos Último andar Parado Quer dizer, de pé Eu vou assistir a função Eu entrei É surreal Vou filmar pra vocês Se eu já fico passada Com o Teatro da Espol de São Paulo Esse aqui é 10 vezes maior Não, vocês não tem ideia Vou filmar E tipo assim Caraca Uma coisa muito legal É que a plateia é um pouquinho inclinada Então assim Eu sou baixinha Eu sofro isso lá no Teatro Municipal de São Paulo Por exemplo A plateia é reta Então se tem gente na minha frente Eu não enxergo, sabe? E aqui super arrasa E o palco também é inclinado E é todo com orquestra, né? Porque tem orquestra, coro, tudo aqui Caraca Parabéns, viu? Ah, e a diretora daqui é a Paloma Herrera Eu já falei isso nesse vlog? Não sei Mas é a Paloma Herrera Que sempre lançou na Ibitiba É da linda super famosa Eles nos entregaram esse folheto Aqui é gratuito No Brasil tem alguns lugares que não, né? Olha aqui meu amigo Escoceses No Capacal do Marcílio E aí aqui, ó Também fala Da Mish E do irmão O irmão ainda vai dançar Mas a Mish tá machucada Então ela não vai dançar E é isso Vamos ver o que mais Tem aqui A musa Paloma Herrera Gente, tá muito frio A gente saiu Eu tô apontando pra foto Não, é um vlog Ah, oi E foi um espelhado muito bonito Você gostou, Letícia? Explica a história Nossa Não vou poder explicar Não, começa num quarto Tipo um quarto Uma casa E ele tem uma noiva Uma prometida Uma prometida Só que ele vê uma Silphide E ele se apaixona pela Silphide Que não é humana Que não é humana Aí ele vai atrás Ninguém vê ela É, só ele Aí ele vai atrás num bosque E aí no final ele acaba matando ela Por querer atrapar Atrapar? Não, atrapar não Ai, caramba Por querer namorar com ela Isso E é isso Basicamente Fui bem resumida É, o final é triste É, afinal é triste Ela perde as asinhas E aí ela sai Morte Gente, a gente veio num lugar super gostoso Como te chama? Guarda la vieja Guarda la vieja Guarda la vieja Guarda a vieja A vieja A vieja 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 Vamos começar a assistir Friends em espanhol Agora que eu vou estar falando Na próxima vez Gente, esse vlog vai pra algum lugar Vai, vai pro canal E deixa eu falar Essa pessoa aqui, craque de Buenos Aires Me contou que a flor tá quebrada Ah, sim Quer dizer, eu acho que tá quebrada Durante o dia E quando o sol se põe Ela se fecha E a Cárcia falou que foi A flor tava fechada A flor tava fechada Então tava quebrada Que é uma opção bastante possível nesse país Bom, galera, então é isso Eu já cheguei aqui no meu local de trabalho Na Gargô Tô morta Tô muito cansada Quase não dormi essa noite Mas é isso Tô feliz Tô realizada E assim Um ânimo pro segundo semestre Eu tava precisando muito Desde que eu voltei da Colômbia Tava muito difícil, assim Não sei quem sabe O que aconteceu, né Que eu não fui aceita na Colômbia Tive que ser despachada E assim Nossa, essa viagem Foi um ânimo Que eu precisava E encontrar uma pessoa Que eu sempre me inspirei Que é minha ídola E ver, tipo, a humildade Foi uma lição de vida E eu tô muito, muito feliz Um beijo a todos Espero que vocês gostem Desse vlog maluco Que eu fiz com muito carinho pra vocês Um beijo Tchau Tchau